Vamos lá para a questão do conflito entre Israel e Gaza. Conflito que está, nesse momento, pelo menos sem perspectiva de que se alcance um cessar de hostilidades. Os palestinos têm lançado, aparentemente, cada vez mais mísseis em direção a Israel, e muito provavelmente mísseis um pouco mais sofisticados. Alguns deles têm causado dano, e me parece que hoje já tivemos vítimas também do lado israelense. Os palestinos falam em cerca de 30 vítimas, e seriam, pelo menos aí, entre mulheres e crianças, algo em torno de 12. Seriam 8 crianças e 4 mulheres, a contradição em relação a esses números, mas pelo menos 30 palestinos já teriam morrido. Alguns assassinatos seletivos foram cometidos contra lideranças de grupos palestinos, mas também muitos civis têm sofrido, e muitos israelenses também têm recorrido aí a seus refúgios, porque me parece que, além desses mísseis estarem chegando, ou alguns são foguetes rudimentares, tá? Mas, além desses foguetes estarem chegando a regiões do entorno de Gaza, que eles chamam do envelope de Gaza, muitos estão chegando aí à região do Tel Aviv. Não é só a Isderô, não é apenas aí essa região. Tem muita coisa que está chegando ao centro de Israel, tá? Então, as coisas estão bastante delicadas lá, e o Adriano Ribeiro está falando sobre falhas no Iron Dome. Eu publiquei para vocês, no Telegram e no Twitter, a Cristiane que está perguntando, tem imagem de monte, no Telegram e no Twitter. Inclusive, tem uma imagem que é feita de dentro da cabine de um avião civil, né, israelense, muito provavelmente da Elala, da companhia Elala, e que mostra toda essa coisa do confronto, dos foguetes, dos mísseis, que são lançados de Gaza, e do Iron Dome tentando interceptá-los. Alexandra Bastos, seja bem-vinda. Muito obrigado aos livros do Arilson aqui também, um abraço para Ararapina, de Pernambuco, um abração. Muito obrigado. E eu digo, olha, o que está acontecendo, de novo, no Cáucas, onde você teria três encontros entre autoridades da Armênia e do Azerbaijão, em Bruxelas, em Moscou e em Kisinau. Isso de 14, agora, de 14 domingo até o dia 1º de junho em Kisinau. Mas é um ponto que está prestes a explodir. E há gente dizendo aí que depois das eleições turcas, isso explode e se torna um segundo fronte para a Rússia, porque o Azerbaijão seria utilizado como um meio de evitar, exatamente o que a gente estava falando agora, essa construção dessa proximidade entre o Irã e a Rússia. Exatamente isso. Então, há possibilidade de história. E o que eu falei na nossa live Perspectiva de ontem sobre o Oriente Médio, Israel e Palestina. Vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, esse conflito se estendendo, vítimas, danos surgindo. Hoje, o líder do Hezbollah disse que se as lideranças palestinas no Líbano forem atingidas, que o Hezbollah vai atacar diretamente os centros de comando israelenses e buscar também assassinatos seletivos dos generais israelenses. Isso dito pela liderança do Hezbollah. Então, isso pode explodir. E tudo isso é absolutamente dependente desse cenário complicado na Ucrânia. O que hoje me disse em off, também uma fonte, não vou dizer aonde, porque senão vou acabar entregando para vocês, me disse o seguinte, que é possível que essa contra-ofensiva ucraniana, que a gente já tinha, inclusive, cogitado, ela seja, de alguma forma, em relação à questão temporal, que ela esteja em concurso com a criação de uma segunda frente. Parece que a Georgia não sai na Georgia, porque, ao mesmo tempo que você tem lá a Salomé, que é ligada à OTAN, você tem um congresso que é muito vinculado aos interesses da Rússia. Então, parece que na Georgia não se abre uma segunda frente. Upper Lars, o ponto de fronteira entre Georgia e Rússia, está fechado para caminhões, viu, gente? Com que excusa? Que está em reforma. Então, você tem setores na Georgia que poderiam se prestar à abertura dessa segunda frente. Mas é mais provável que isso aconteça em direção ao Azerbaijão, pela necessidade da conexão do Irã com a Rússia, no que diz respeito ao suprimento de armamentos. Então, tem gente que diz, olha, 14 eleição turca, 15, vamos ver o que vai acontecer lá, e até 30 de maio, hoje, um militar aí, de alguma região do mundo, me falou o seguinte, que até 30 de maio, a expectativa de guerra generalizada no Cáucaso, e que essa guerra generalizada envolva também a Rússia. Envolva o Irã, envolva a Rússia, e aí, muito provavelmente, com a vitória eventual do Kirishadourlu substituindo o Erdogan, os turcos não mais participariam desse conflito. Há muita gente trazendo a ideia de que o Kirishadourlu seria um cara mais contemporizador, mais experiente, menos vinculado aí aos interesses de grupos do gás, petróleo, minérios, e que ele não, talvez não enfrentaria a Rússia, nem o Irã, mas ao passo que também não daria, muitas vezes, a salvaguarda para a entrada de suprimentos para a Rússia de itens sensíveis, que talvez o Erdogan esteja conseguindo, nesse momento, fazer. Então, o interesse do Irã, na realidade, a pergunta, deixa eu ver de quem que é, é do Rafael Nogueira, o interesse do Irã é manter suas fronteiras abertas em direção à Rússia. O Irã não tem fronteira em direção à Rússia. O Irã precisa do Cáucaso livre desimpedido, no sentido de que não haja um óbvio, um obstáculo físico. A questão da ferrovia, da rodovia, do espaço aéreo e do espaço marítimo do casco, que pode ser criado com essa proximidade aí do Azerbaijão com os interesses da OTAN. Lembro que o presidente de Israel, Bernardo Brito, um abraço para você, lembrando que a Arapina é um grande polo, geceiro e produtor de energia eólica, o presidente de Israel vai para o Azerbaijão com uma grande comitiva no dia 30 de maio. Então, tudo leva a crer que até o final de maio nós possamos ter, em concorrência com o aumento da contra-ofensiva ucraniana, que me parece que começa hoje em Barmut, uma abertura de uma segunda frente no Cáucaso. Isso é muito provável. E a questão do conflito entre Israel e Palestina, se ele se alonga e se ele envolve o Hezbollah, se envolve o Líbano, se envolve a fronteira síria, ele é explosivo também no sentido de criar um compromisso de envolvimento para os iranianos. Esse é o ponto.